Olá amigos, o Colégio Português faz hoje 24 anos, este ano o aniversário é diferente, pois nós estamos todos cá. Os vossos professores prepararam uma surpresa e querem enviar uma mensagem para cada um. Nós estamos aqui para ti. Fiquem bem, feliz dia para a criança. Parabéns ao Colégio Português. O meu pai é quarentena, já tampouco me sorri. As colas estão fechadas, mas nós estamos aqui. Vamos te ajudar a vencer outra vez. Nós estamos aqui para ti, o Colégio Português. Se pensas que é difícil, vais ter de persistir. É impossível, pois estamos aqui para ti. O meu pai é quarentena, já tampouco me sorri. Sem poder falar, mas nós estamos aqui para ti. E o que é, mas é que é lindo, vai ser lindo, tem o que é lindo. Não liga a escola, é muito acendido, mas nós estamos aqui para ti. As cenas, as pessoas, línguas e humanidades, nestas atividades, nós estamos aqui para ti. Com a porta, as visitais e com a porta, as duas pais. Faz-me ver a vida, nós estamos aqui para ti. Nós estamos aqui, nós estamos aqui, nós estamos aqui. O Colégio Português, o Colégio Português, nós estamos aqui para ti. O Colégio Português, o Colégio Português, nós estamos aqui. 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 O Colégio Português, nós estamos aqui.